3, 2, 1, valendo! Opa, demorou um pouquinho pro meu carro pegar embalo, mas deu certo! Passei uma boia aqui, talvez eu consiga uma habilidade especial! Opa, tô virando aqui! Robin, só te digo uma coisa, eu sou o rei dos drifts! Caraca, Davi, dá pra você ficar pegando o impulso com o carro! É como se você fosse pular! Ih, pulou! Seu carro pulou! O carro pula? Eu tô vendo aqui! Ah, o meu também, mas também pula! Mas se você segura pra pular, ele pega um impulso! É verdade, olha só, eu percebi mais, só que esse impulso é meio inútil, porque só me atrapalhou agora! Robin Hood tá em primeiro, vamos que vamos, ó, bora! Olha isso, agora que eu tô percebendo aqui o cenário, tem várias casas na praia! O quê? Já vamos finalizar a primeira volta! Robin Hood finalizou em primeiro aqui a primeira volta, mas como eu disse, só vence quem chegar em primeiro na terceira volta! Eu tô vendo ali que você foi o primeiro, mas agora vamos lá, agora é a minha vez! Davi tá na minha frente, mas não por muito tempo! Nem por muito tempo! Depois dessa super corrida, a gente vai pra um mapa incrível, onde o nosso objetivo é escapar de uma prisão 100% segura! A gente vai ter que trabalhar em equipe, Davi, eu espero que a gente consiga! Eu não vou trabalhar em equipe com você, Robin, desse jeito, se você me passar assim desse jeito... Eu tô usando o impulso, Davi, eu tô usando o impulso! Duvido! É mentira! Segunda volta está sendo concluída! Obrigado a todos que estão acreditando em mim! Ah, Robin, você é uma mentirosa, hein? Você tá usando esse impulso, não? Eu tô usando o impulso sim, Davi, eu não tô brincando, é sério! E eu tô fazendo as curvas bem fechadas! Nossa, eu vi ali que tem um golfinho e tem a estátua de um gatinho com peixe na boca! Pera aí, deixa eu ver! Ah, eu queria ver! Agora que eu vi mais isso aqui, agora eu fiquei em último! Ficou em último, Davi! Mas não tem problema, você tá em segundo lugar! Robin, tá em segundo lugar agora! Caraca, mas o Davi passou e tá muito na minha frente! Socorro! Vem aqui, vem aqui! Ah, não vou ser que nem você não, não vou ficar parando não, Robin! Ah, não acredito! Como assim? Como que você ficou tão na minha frente? Eu descobri a estratégia máxima! Davi, você foi campeão, mas agora me passa essa estratégia, afinal você já venceu! Me fala aí, me fala! É só você segurar o botão de boost! É só segurar sem parar? Só segurar sem parar! Eu acho que dá mais velocidade, porque parece que eu fiquei mais rápido, né? Nossa, pior que a verdade! Você ficou muito mais rápido, me deixou comendo poeira! É, você me passou aquela dica do boost e foi muito boa! Só que eu soube usar! Olha aí, olha aí, Davi! Olha aí o gatinho gigante! Comendo peixe! Olha só um golfinho aqui atrás, Davi! Caraca, top demais! Essa corrida foi muito fera! Eu gosto muito de praia, gosto muito de calor, mas agora a gente vai pro mega desafio que é escapar de uma prisão 100% segura! Você acha que consegue? Eu tenho certeza que eu consigo escapar de uma prisão 100% segura, porque eu sou o Rei Davi e eu sou especializado em todas as coisas possíveis do mundo! Só bora! Robin, agora o nosso objetivo é escapar da prisão, porque viramos prisioneiros! É isso mesmo! E olha isso! Um prisioneiro aqui chorando bastante! Mas eu não tenho dó não! Pra ele estar aqui, coisa boa ele não fez! Robin, a gente veio aqui só pra participar de um desafio, Robin! A gente não é criminoso não! É isso aí, Davi! Não somos criminosos! Estamos aqui só pra testar nossas habilidades! Vamos ver se a gente consegue escapar dessa prisão que é super segura! Já tem alguns policiais aqui na frente! Nossa! Estão segurando armas! Então a gente não pode sair por aqui! É, Robin, mas... Ou será que eu sou um criminoso? O quê? Mas o que você poderia ter feito pra estar preso? Tá bom! Eu vou confessar! Eu roubei pão na casa do João, Robin! Não acredito nisso, Davi! Era só pedir pro Beto! Ele tem uma padaria! Ele te daria pão de graça! Não precisava roubar pão! É, mas o que você fez também? Eu assisti o Davi roubar pão na casa do João e não falei nada! Então por isso estou aqui como cúmplice! O Davi roubou pão na casa do João! O João roubou pão na casa do Davi! É tudo mentira! Era o João que tinha que estar aqui! Que isso? Que isso, Davi? Tá maluco? Tem um preso aqui que parece o Kratos do Good of War! Olha isso! É verdade! Ele tem uma cicatriz aqui no rosto! Eu gosto muito de God of War e ele lembra bastante por conta dessa mancha aqui no rosto! E ele está dizendo alguma coisa! Você está tentando fugir? Tem uma dica! Tenta fugir por aquela privada! Eu quero ir com vocês! Vou te esperar no esgoto! Bora, bora! Eu acho que essa é a privada! Pera, Robin! Eu não sei se a gente pode confiar nele, não! Que isso, Davi! Ele é diretamente do mundo dos jogos! Eu já controlei bastante ele lá no Play 2! Olha isso aqui! Ele está raspando uma faca aqui pra passar pão na casa do João! E também... Ele está bem magreto aqui, ó! É, ele está bem fininho! Está bem fininho! Eu acho que ele está afiando a faca! Olha o joelho dele! O joelho dele é uma escada! Eu queria ter uma cicatriz no olho assim! Eu queria me parecer com o Chris também! Você tem uma cicatriz aí no seu olho que eu estou vendo! Deixa eu dar uma olhada! É verdade! É porque eu sou um pirata! Aí um pirata tem que ter uma cicatriz, sabia? Então o dinossauro também! Você é um pirata, tem uma cicatriz perto do olho! Está me lembrando o Luffy lá do One Piece! Eu sou o Rei Davi! Ah, Rei Davi, é claro! Acho que eu era quem! É o capitão pirata! É o capitão de verdade! É o Rei Pirata! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos pela privada aqui! Só uma hora! Ô, pera aí! Um de cada vez, né? Está brincando comigo! Ô, Robin! Isso aqui não é bem nojento, não! Ufa! Conseguimos! Isso não é bem nojento, não! É bem nojento! É bem nojento! Mas ainda bem que a água que a gente desceu, não deu para ver nenhum xixi, nenhum cocô! Ele já está aqui! Ô, louco! Ele veio rápido, né? Eu acho que ele usou um atalho! Vamos subir até ali! Beleza, beleza! Eu vou primeiro! Ele está apontando, então está bom! Caraca! A gente está saindo pelo esgoto! Olha para trás! Olha para trás! Boa, boa! Boa! Ô, louco! Aí, então a gente marca o checkpoint aqui! Eita! O que ele está falando? Parece que eles sabiam que iríamos fugir pela privada! Mas não era só terem diminuído o espaço do assento! É verdade! É verdade! E os policiais sabiam que a gente ia fugir pela privada? Era só ter diminuído o assento da privada? Ou, sei lá, fazer uma segurança no esgoto para a gente não passar mesmo! É verdade! Eles deveriam fazer uma segurança no esgoto, mas acho que é menos gênero também! Quem iria pensar em uma coisa dessas? Fugir pela privada! Mas, agora a gente tem um desafio aqui que é passar pelos espinhos e dá para perceber que tem bloco invisível! A gente vai saber o caminho certo seguindo essas pedras que estão aqui em cima! Me dá! Ai! Que isso? Que isso? Não! E é para seguir as pedras! É, Robin! Eu acabei morrendo aqui! Passa aqui! Virou! Agora! Beleza! Aê! Conseguimos! Tem laser! Tem laser aqui, ó! Só dá um pulinho! Quase que eu bato a cabeça e fico careca! Cuidado, Robin! Mas, pera! Você já não é careca? Porque será que você está... Ai! Ai! Me mordeu! Me mordeu! É pitbull! Sai daí! Tá cheio de cachorro aqui! Mas, Robin! Você é careca porque talvez você usa essa roupa de dinossauro para tampar o segredo do seu cabelo! Davi, não! Não! Eu não sou careca, inclusive! Meu cabelo está grande, está verde! E essa roupa aqui é para combinar com o meu cabelo verde! É, percebeu? Seu cabelo está verde mesmo! Você está que nem um dinossauro! Ô, Davi, a gente vai ter que passar aqui, ó! Pela parte de cima! Cuidado com o pitbull aí, hein! É perigoso! Ai! 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 Sai daqui! Corre, Robin! Não! Que isso? Ele pula! Ele pula! Esse é o pitbull mais esperto que eu já vi na minha vida! Cachorrinho sem vergonha caiu na lava! Agora já era! Davi, não fica perto não! Não fica perto não! Ele pula! Ele é muito esperto! Tem mais! Tem mais aqui! Tem mais! Calma aí! Eu quero entender isso aqui! Desligar e ligar! Ah, entendi! É para a gente virar, Robin, ó! Calma, calma! Davi, já sei! Já sei! Eu pulo e você aperta! Vai! Vai! Apertei! Ah! Agora eu vou ter acesso a uma área aqui com duas alavancas! Talvez seja para a gente passar! Fica vendo ali na frente se vai ter alguma mudança! É! Isso mesmo! Mas clicar em outras aí, eu não sei! A passagem está bloqueada! Agora eu liberei um pouco! Agora eu liberei 100%! Sim! E agora eu vou virar aqui, ó! Vira mais uma vez! Ai! Obrigado! Agora eu tenho comida de cachorro! Ah! Eu entendi! Vai bem fácil! Eu só vou clicar aqui agora de novo! E agora a gente passa! Entendeu? Muito obrigado por me derrubar, Davi! Olha ele aqui de novo! Eu vou chamar ele de Kratos! Eu vou chamar ele de Kratos! Meu amigo Kratos agora! Olha só! Ele está dando os parabéns para a gente! Obrigado! Está dando as palmas para a gente! Isso quer segurança máxima! Mas ainda não é o fim! Vamos descer pelo buraco que eu cavei! Só vamos! Só vamos! Olha isso! Como que ele fez isso? Verdade! Mas, ó, Robin! Eu concordo com ele! Isso quer segurança máxima mesmo! Pitbull! Esses pitbull também estão espertos, hein? Eles estão muito espertos! Davi, isso daí não é pitbull não! Isso daí é um cachorro mais violento que existe! Não é um cachorro normal, não! E olha! Ele cavou isso aqui sem papar! Isso aí! Impressionante! Ele é uma topeira! É, cavou com a mão, é uma topeira! Droga! Nos deduraram! Fuja! Ah! Está vindo aquele loirinho ali? Aquele loirinho contou para a polícia todo o nosso plano! Agora a gente tem que fugir! Vai, vai, vai! Calma aí! Ô, Davi! Tem uma faixa aqui! O que será que acontece? Será que dá para se aproximar? Eu tomei um tiro! Eu tomei um tiro! Ai, meu Deus! Homem! Socorro! Socorro! Não! Não! Morri! Olha onde a gente voltou! Ah, não! Está de brincadeira! Está de brincadeira! Ah, não! Eu quero os pitbulls, maluco! Socorro! Socorro! Não! Me ajude! Deu ruim, deu ruim para você, Davi! Deu ruim! A gente vai ter que passar pelo buraco de novo e quando a gente chegar lá, onde a gente morreu, a gente só passa correndo! Nada de se aproximar dos policiais! E nem dos pitbulls, maluco! Esses pitbulls estão malucos! Estou indo, estou chegando! Beleza, passei! Socorro! Vem logo, vem logo, vem logo! Estou te esperando, estou te esperando! Rápido, rápido, rápido! A gente já pega o caminho da esquerda aqui! Já vira a esquerda! Vai, 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 vai! Vai! Cuidado com os policiais! Vai, Davi! Sobe rápido a escada! Sobe rápido! Pulando! Vai, vai, vai! Vamos! Meu Deus! Tem vários corpos aqui, isso não é nada bom! O que essa garota está falando? Olá! Também estou fugindo! Me disseram que tem um carro nos esperando! Vai, vai, corre, corre! Rami, calma! Tem um baú aqui, olha! Tem armas aqui! Beleza, Davi! Eu peguei duas aqui, mas sobrou uma para você! Vamos recarregar! Nossa! Beleza! Agora estamos preparados! Temos que derrotar os policiais! Eu tomei um tiro! Sai daí! Meu Deus! Eu vou ficar do outro lado! Vou ficar do outro lado! Eles são espertos também demais! Calma, toma! Toma! Boa! Um já foi, um já foi! Derrote todos! Sobora! Mas não está fora da lei, não? Davi, a gente está aqui pelo desafio, Davi! A gente está aqui pelo desafio! Mas eu roubei para a nossa casa do chumão! Acho que eu deveria apagar a minha pena! Agora é o nosso desafio acabar com os policiais aqui, senão a gente vai morrer! Essa menininha aqui, cara, ela é do mal, ela é do mal! Coitos! Está vendo? É a vida de um fora da lei! Se deu mal, se deu mal! Agora, Davi! A gente tem a chance de se entregar! A gente tem a chance de... Na verdade, dá o fora daqui! Pega o carro! Vamos, Robin! Sobora! Que isso! Boa carro! Está maluco, hein? Está maluco esse motorista aí, não é de confiança não, hein? Olha, tem um destra aqui, ó! Meu Deus! Está afundando o carro, vai explodir! Vai me atropelar! Robin, você vai voltar para o carro! Travou, travou, travou! Esse é o final, esse é o final! Bora comemorar! Conseguimos passar todos os desafios na prisão segura! É, Robin, também tem um só fazer aqui, ó! Muito bom aqui para você sentar, curtir aqui e também ficar refletindo aqui a nossa vitória, a gente conseguiu passar! É isso aí, deixa o like no vídeo, baixa o Minirolde para você participar desse desafio também! É de graça! Isso é isso! Uhul! E aí, deixa o like no vídeo, baixa o Minirolde para você assistir! E aí, deixa o like no vídeo, baixa o Minirolde para você assistir!